Cenário louco, louco, cenário louco Aí Saurac, aí Shell, aí Comunada do Cor que fica na manhã Vem DJ? Emicilãozinho, cenário louco, cenário louco Cadê o bando da igrejinha? Cenário louco, louco, cenário Sobrevivendo no inferno dentro de uma cela Largando o sol, veneno, com saudades da favela No raio do toa, a canção ideal pro momento Acendo o dedo, deixou no sofrimento Ciente que não posso desanimar Sou verdadeiro e Jesus comigo vai caminhar Na madruga clima e o morro tá grosso Mas os fila tá sem cabeça no parque dos mar Cenário louco, louco, cenário louco, louco Cenário louco, louco, cenário louco, louco Pois já tava aqui, tá com força, fé e esperança Não durma no barulho, fica acontecer verança Saiba que é quente, para correr lado a lado Ajuda pra te um respeito, é ajudado e respeitado É quente, é pura realidade, muito desvardado Pra mim não passa descombarde Tá pensando que é fogo, o bagulho virou Essa é passagem, o voz do cox chegou Cenário louco, louco, cenário louco, louco Cenário louco, louco, cenário louco, louco E pra justiça, liberdade, cruzinha, maltratado Ela é do calendário, no sistema carcerário Vamos fazer o que foi daquela chumbada Um oração pra São Jorge, um cigarro e uma carta Salve os irmãos guerreiros, na quebrada Rony, bigode e o chip, bola e o rapa Fieta e time, Gabriel inocitado Alô pro Gêmeo, Davi, alô pro Uniti Eu tô bolado, que a irmã vai prosseguir Fazendo escorre, o pancadão, o Erosinho, o MC Cenário louco, louco, cenário louco, louco Cenário louco, louco, cenário louco, louco A gente é capa preta, segura a batida aí